Chegou mais uma novidade exclusiva aqui no Shoptime pra você. É a seladora Fun Kitchen. Nela você conserva o sabor e a crocância dos alimentos de uma maneira muito mais prática e eficiente. Isso porque a embalagem a vácuo impede que os alimentos entrem em contato com as bactérias e a umidade do ar. Com certeza é a maneira mais prática e eficiente pra você conservar os alimentos na sua casa. As embalagens da seladora Fun Kitchen podem ser utilizadas pra conservar frios, carnes, legumes e até frutas. Elas são tão resistentes que podem ser levadas ao microondas. Além disso, tem os potes herméticos, onde você pode guardar biscoitos, cereais e tudo mais a vácuo com a ajuda da seladora. Economize espaço na sua geladeira e garanta a saúde da sua família com esse super lançamento Fun Kitchen. Acesse www.shoptime.com ou assista a nossa programação e confira tudo o que você pode fazer com essa novidade da seladora Fun Kitchen.